Em conferência de imprensa conjunta dada por altura da primeira visita oficial à Angola do recém-eleito presidente da RDC, o chefe de Estado angolano, João Lourenço, disse ter chegado a acordo com o seu morgo congolês de que chegou o momento de passar das velhas intenções para projetos concretos. O estadista angolano disse que o facto de os dois países se situarem numa região que considera turbulenta, a questão de segurança comum não deve ser esquecida, quer por cada um dos países individualmente, quer de toda a região dos grandes lagos. Por seu turno, o presidente Ferso Tshisekedi também apontou o desemprego como estando na origem da imigração dos cidadãos do seu país para os países vizinhos em busca de sobrevivência. Falando da vaga de expulsões de Angola dos cidadãos do seu país, Tshisekedi disse compreender que este país esteja a defender a sua soberania, mas defendeu que os visados devem ser repatriados com alguma dignidade, permitindo que todos possam levar os seus bens adquiridos em Angola. Pediu a cooperação dos serviços migratórios dos dois países e reiterou que os seus cidadãos vêm em Angola pelo instinto de sobrevivência e não para causar instabilidade. Ferso Tshisekedi disseram inormais as contestações das últimas eleições, tendo ressaltado o fato de o pleito ter sido o primeiro que se realizou sem banho de sangue. Ele disse que os contestatários não foram capazes de apresentar as provas em como tinham sido vencedores. E aí E aí